É devido, deixa uma clave maneira, tem pujão. Essa aqui não vai no preto não, viu? Se deixarem, né? É, a gente tá esperando um pouco deixarem. O Mozão é o regente, o bloco da saudade. O bloco da saudade. O bloco mais famoso que... A gente não pode tocar nem no meio da rua, porque não deixa lá na rua. No bar, no trem, não faz a rádio. Não faz a rádio, não faz a rádio. A coluna da saudade, a polícia chega aí. Mas se fosse a baleira, pode. A baleira pode. É sim, pode. É sim. 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 Música 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 Música